Ganhamos o ponto. O Bernardo! O Bernardo! Tinha até rama! É o saco! É o saco! É o saco! Não tem 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 saco! 1 a 0! 1 a 0! A 6 a 0! Não tem opção! Hahahaha! Foi bom! Foi bom! É tudo isso! Você não aceitou? Não, é tudo isso! 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 Não erra! Boa! Boa! Pronto! Aí toca na mão! Não é? Tem que passar! Ah, passa pra mim, velho! Pensa tudo isso! Que é isso? Fora, mano! Pra 4, 4, 3! Nossa! Valeu! Fica lá! Bora, pra você! Epa! Pega! Pega errado! Ah! É isso que eu consigo, velho! Pega errado! Pega errado! Vamos lá, vai! Daquela maneira, quando ele ia daquilo em cima. Vamos voltar! Não foi isso? Não vai achar que coisa! Vai ter que abander durante a... Opa! 8x7! Com calma, velho. A pressão é em você. A pressão é dele. Ele tá tranquilo aí, ó. Opa! Opa! Você joga boa demais aqui. Ele não sabe se eu vou levantar ou levantar. 9x7. Fechar, hein? Olha a pressão aí, Maia. Olha a pressão em 1. Olha a pressão, hein? Vem aqui! Vem aqui atrás! Vem aqui atrás! Tá louco! Vem, rapaz! Tá louco, rapaz! Vem aqui atrás, rapaz! Vem aqui atrás, rapaz! Vem aqui atrás! 350 jogos pelo fechão. Juntos, rapaz! Tem que respeitar! Tô chica! Tô chica!